Fala amigos do canal Buganvilha Brasileira, Silmar por aqui, criador deste canal. O vídeo de hoje é breve para mostrar aqui as buganvilhas para vocês, os enxertos de buganvilhas, com várias cores, com variedades de cores aqui na mesma planta, aproveitando aqui essa incidência de luz aqui, essa tarde de sábado das 16 horas aqui no Mato Grosso, mostrando para vocês aqui essas plantas. Olha que imagem bonita, filmadas aqui em 2.7K, para melhorar um pouquinho mais a nitidez, para você ver aí com uma qualidade melhor aí no seu aparelho de TV, o smartphone, tablet e tudo mais. Pessoal, essa aqui é uma Maripalmer, como eu disse no vídeo anterior, da semana passada, é uma Maripalmer que estava aqui na parede da casa, ampliamos a varanda e cortei os galhos e fiz estaco. Olha que bonito. Tem um sistema de irrigação aqui que passa nelas, para molhar aqui toda noite e madrugada. Então, ela tem recebido bastante água nesse período aí. Aqui, olha. Tem uma Maripalmer. Que é a mesma que eu acabei de mostrar. Porém, aqui ela está com a incidência das brácteas brancas bem maior. Olha aí. E só um chumacinho aqui no pink. E os galhos dessa aqui também, as brotações, estão verde e amarelo. Que é o normal da Maripalmer, perdoa. E porém, nos vasos ali, você viu que ela está só pink e com a folha verde. Eu reparei que tem galhos que ficam assim, olha. Essa aqui vai ficar desse tom aqui. Lá na frente, às vezes, surge aqui um galho verde e amarelo. Que aí fica mesclado o mesmo galho, o mesmo pé. Mas esse aqui é da mesma variedade dessa que eu acabei de mostrar, da branca ali. Essas aqui são os enxertos que eu coloquei aqui na porta, mostrei no vídeo anterior. Vocês já viram aí. Essa aqui é rajadinha, machadinha assim mesmo. Com dobrada também, de enxerto. Eu coloquei, pessoal, semana passada. Deixa eu mostrar lá para vocês ali. E coloquei uma adubaçãozinha aqui nas minhas plantas. Esse aqui é o nosso maior enxerto até o momento. Para você ver aqui tem pink, branca, roxa, essa rosinha, tudo no mesmo tronco. Esse tronco tinha mais enxerto, só que como a gente não mora aqui, aqui tem a marifalber também, olha. Como a gente não mora aqui, ficou exposto ali o sol e a laranjada. Eu creio que deve ter mais alguns ainda, para florear aqui. Ficou no sol, né? Às vezes demora 15 dias para vir. Não molhou, então acabou morrendo em alguns enxertos. Mas está começando a florear aí. Eu joguei uma adubação semana passada, 4,14,8. Por cada vaso desses. Essas plantas aqui, olha. Observem o seguinte, pessoal. Como que está pequena essas bráquetas aqui, olha. Pequena mesmo, olha. Esse aqui está me indicando o quê? Está indicando que eu preciso remexer a terra do vaso. Que eu preciso fazer uma... Tirar um excesso de raiz, adubar, Remexer um pouco da terra. Pelo menos da metade da terra do vaso. E adubar. Ela está miúda, as folhas, olha. Está dizendo que ela está saturada. Essa planta precisa desenvolver. Ela precisa desenvolver. Essa aqui é uma planta que eu transplantei para cá. Essa aqui praticamente está sem folha nenhuma. Aqui tem um vermelhinho muito bonito, olha. Esse vermelho começou a aparecer aí nos viveiros aí, na internet, tá? Está começando a ficar disponível para os clientes aí dos viveiros. Aqui. Encher também, olha. Olha, depois da adubação. Esse aqui, se eu adubar aqui e dar um talentinho nessa planta aqui, dar uma mexidinha, esse aqui enche de folha nova, depois de brotação, depois de flores. Eu gosto de fazer esse processo todo da lua nova. Que é o processo, o período que você pode remexer a terra e que a planta não sente muito. Olha aí os tons. Mistura de tons. Agora que essa incidência solar que dá muito bonito, olha. Aqui é a vermelhinha, que eu mostrei agora em pouco. Nesse enxerto aqui tem uma amarelinha. Está bem miudinha, mas tem. Tem um tom aqui, olha. Eu achei que tinha perdido esse tom. É tipo um chiclete, olha. Olha aqui. Diferente esse tom aqui. Está vendo? Enxerto, são enxertos que temos feito aqui com o passar do tempo. Essa planta está bem feinha. Estava mais ainda, mas com a adubação ela começou a desenvolver. Está vendo? Começa a dar broto, começa a desenvolver. Ou é adubação ou eu teria que remexer a terra. Para poder dar condição para desenvolver melhor. Aqui tem uma varia gatinha amarela. Surjando por aqui. Dando o ar da graça. Finalzinho da tarde aqui de sábado. Aqui do Mato Grosso. Aqui na região da cidade de Cuiabá. A chaca fica a 70 quilômetros de Cuiabá. Esse aqui é o Terracota. Esse Terracota aqui é muito normal aqui nessa região, pessoal. Tem região que não tem isso aqui. Que vários amigos inscritos já falaram. Como é muito comum aqui. É uma planta que eu não fiz muita estaca dela. Mas eu estava vendo os troncos floridos ali. Aquele tronco que eu mostrei no vídeo anterior. Que eu vou mostrar também nesse vídeo. Ele está muito bonito. Então eu repensei. Nossa, preciso fazer desse. Elas estacas desse Terracota também. Brotinou. Esse aqui foi o resultado da adubação. A planta gosta. Esse aqui é um bicolor. É um enxerto que eu coloquei aqui. Você pode observar aqui. Está vendo? Ainda está aqui a fitinha. Mas não está enforcando não. Então não está de boa. Está tranquilo. Está vendo? Esse aqui é um bicolor que foi colocado aqui. O bicolor ele... Ele dá bastante flores, pessoal. Ele dá um volume de flor muito bom. E esse galo aqui está florido. Ele é bicolor também. Está vendo? O bicolor ele tem uma... Olha aqui. Interessante. Olha aqui. O bicolor tem muito volume de flor. Olha aqui esses isquinhos. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Esse aqui daqui lá é vermelhinho que eu mostrei para vocês ali. Falei que estava começando a chegar nos viviros aí. Não é muito comum não esse aqui, tá? Ele tem um espinho muito agressivo. Se você tem buganvilhas, sempre fale aqui nos comentários. Pessoal, cuida, tá? Cuida, porque tem uma escrita, eu acho que é da região nordeste, que me contou uma vez. Ela conhece uma pessoa que ficou cega, porque foi para a buganvilha e acabou acertando o olho lá e perdeu a visão de um dos outros. Um olho. Olha aqui. Então, cuida, tá? Então, cuida, tá? Se o mar sempre está dando dica para vocês poudar, adobar, mas essa dica é muito importante também, né? Leve em consideração o fato de que a sua visão é muito importante, né? Não dê brecha para o azar, pessoal. Então, use um óculos de proteção, né? Se vai podar, fica atento, atento. Para não ter problema. Ah, mas depois, ah, mas ninguém falou que podia. Tinha que usar um óculos, pessoal. Esse aqui é o básico, né? Usa um óculos de proteção. Não dê margem para o azar, não, tá? Olha, esse aqui foi adubado também, ó. Cheio de brote novo, ó. Se você adubar, você não precisa remexer a terra, tá? Já falei aqui no início do vídeo. Agora, se você não remexer a terra, você joga um adubinho que ela começa a desenvolver. Olha, esse aqui é um dos nossos enxertos aqui que, vou falar para você, ano passado ele teve muito bonito. Só que aí ficou meio que sem água, né? Que eu contei no vídeo anterior que eu tive que cortar o cano, porque deu um incêndio. Eu tive que pegar as pressas, a mangueira. Achei que eu cortei a ponta do cano, ó. Se não, eu teria perdido minhas mangas ali, várias fruteiras ali. Então, eu cortei o cano, a regação das pontas aqui e não comprei. Mas eu quero comprar uns dois, três rolos de mangueira e melhorar esse sisteminha por aqui. Colocar novamente essa regação por aqui. Deixa eu olhar na terracota lá. Dá um pouquinho. Olha que bonito, ó. Penelinha. Aqui lá, coxinha. Mesmo só com a vaga de gatinha branca. Encontra o sol, que imagem bonita que fica. Pessoal, brigadão, tá? Obrigadão por você acompanhar até aqui agora esse vídeo. Até o próximo. Eu quero fazer novos vasos. Trouxe aqui duas mudas de maripalba para plantar aqui, ó. No lugar dessas duas que morreu aqui. Eu vou fazer o plantio delas aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Se eu tirar essa planta daqui, dessa pet, e plantar aqui, às vezes ela vai sentir demais a diferença aqui. E acaba, pode acontecer de morrer. Já aconteceu, tá? E isso aqui é um exemplo, ó. Agora, se eu deixar enterrar ela do jeito que está aqui, e só fazer uns furos grandes ali para a raiz sair, dá certo do mesmo jeito, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aí. Vou tirar. Vou fazer uns furos grandes aqui, ó. E enterrar assim mesmo. Estamos em período de seca. Eu não quero arriscar perder mais planta aqui por causa disso aí. Aqui, ó, o local que está molhando, mas a planta morreu, ela sentiu. Então eu vou enterrar com a pet assim mesmo, ó. Só vou abrir um local para a raiz sair ali. Pode deixar que dá certo, dá tranquilamente, tá? Funciona do mesmo jeito. Porque a raiz vai crescendo com o tempo. E depois você, se um dia você precisar tirar a planta, essa pet vai estar lá enterrada ainda, junto lá. Não atrapalha não. Então é assim, tem uma certa segurança você enterrar a embalagem junto, né? Você abre ali um local para a raiz sair e enterra. Tá bom? Vamos encerrar o vídeo de hoje por aqui. Abração do Silmara aí pra vocês. Estava mostrando aqui as bogavinhas, os enxertos. Isso aqui tudo adubei aí na semana passada com adubo 4148. Que é um adubo muito bom, que eu tenho usado aqui. O adubo 101010 é bom. Tem outras fórmulas de adubo também que são muito bons, né? Aí fica a seu critério aí. O que eu tenho usado é esse aqui, tem aquele forte flores. Acho que é 94515. Ele é muito bom também, eu já usei muito dele. E muitos inscritos ainda usam. Depois da recomendação que eu fiz aí, tem dado certo. Então eu comprei o 4148, eu compro galão de 20 litros. Eu uso nas frutífitas e uso aqui nas minhas flores também. Tá bom? Incidência solar é muito importante pra bogavilha. Quanto mais sol, melhor. Aí se você tem um apartamento, alguns inscritos perguntam. Ah, mas eu moro no apartamento, Samar. Preciso de minha própria floresta. Ó, é... Dê o mínimo, assim, o máximo possível pra ela. E o mínimo de sol. E o mínimo possível de água. Pera aí, pra sua planta. Se você mora no apartamento. E a planta... E você não tem outro jeito, entendeu? O máximo pra você conseguir de sol. E o mínimo de água possível. Tá? Não carca muito não. Beleza? Abração, pessoal. Fica com Deus aí. Até mais, hein? Até a próxima. Fica com Deus. Pessoal, vamos finalizar o vídeo de hoje aqui com essas imagens muito bonitas dessas buganvilhas. Obrigado pra você que assistiu até aqui. O vídeo de hoje foi simples. Só mostrando aqui um pouco como que tá a chácara. Não desenvolvendo praticamente nada nessa vinda. Tá bom? Finalizando aqui o vídeo. Com essa linda imagem dessas plantas aqui das buganvilhas. Beleza? Grande abraço aí do Silmar. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigado pra você que tá sempre acompanhando aqui nossa evolução. Tá bom, pessoal? Valeu. Tamo junto, hein? Tchau. 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 Tchau.